Olá, pioneiros! Hoje nós vamos falar sobre pedais do piano. Nós sempre nos preocupamos com a parte de cima do piano. Hoje vamos ver a parte de baixo. Vamos ver? Hoje nós iremos responder algumas perguntas. Se você tiver alguma pergunta, faça pra gente. A gente pode responder aqui, tá bom? Marina Gontijo. Boa tarde, Ricardo. Eu uso para agulhar uma agulha de costura no suporte. Vê algum problema? Nós usamos agulhador mesmo, agulhador normal. Só que dependendo da entonação, depende muito da espessura que você vai usar o agulhador e o tamanho. Aí depende muito se é pré-entonação, que é a entonação na oficina, ou se depois é no piano. Tem umas agulhas que são 0,33, umas são mais grossas, chega até a 1. Aí pra cada um é um ponto da marteleira, tá bom? Agora nós temos outra pergunta do Teles. Ele falou muito obrigado, Ricardo, por compartilhar. Gostei muito do conteúdo e teria algumas perguntas. Obrigado por você estar gostando do nosso canal, tá? Hoje nas marteleiras presentes, as nacionais podem ser de qualidade boa? Bom, a marteleira nacional não está tendo mais. Hoje, no máximo que nós temos, as pessoas que revestem a marteleira. Então você pega uma marteleira, você só tira só o feltro, ele vem na prensa e só vai trocar só o martelo. Agora, ouvi falar sobre pré-entonação. A pré-entonação é bem simples. Você tem que pegar a marteleira, você sabe como que você quer deixar ela. Você vai deixar ela mais aveludada já na oficina. Você vai deixar ela mais macia. Você vai perceber e falar assim, poxa, ela vai ficar mais ou menos daquele jeito. Aí depois você vai colocar no piano e fazer o agulhamento. Essa entonação você vai fazer com mais detalhe. Aí é cada nota, aí é um pouquinho mais detalhado. Espero que eu tenha ajudado, tá? A Luana Duque Estrada. Muito bom, senhor Ricardo. O que entendi, quando há algum problema na parte dos feltros, em martelos, podemos fazer a troca só dos feltros? Você pode trocar. Existem poucas pessoas aqui no Brasil que fazem. Tem lá fora, tem lá na Alamanha, a Abel, se você pegar uma marteleira, mandar pra eles. Eles revestem a marteleira com o peso certo, com a densidade que você quer. Lá você pode escolher, são três densidades. Você escolhe a mole, a média e a dura. Mas é possível trocar só o feltro mesmo aqui no Brasil. Senhor Ricardo, é a Luana também. Ela fez uma outra pergunta. Ensina a gente a tirar as medidas da forma correta dos bordones. Ótimo, esse aí vai ser o vídeo agora que a gente vai postar por esses dias. Esse próximo vídeo vai ficar bem legal. Aqui agora o Thé Lins mandou uma outra pergunta. O que define um piano acústico iniciante de um profissional? A diferença entre um profissional e um acústico, na realidade, é a capacidade sonora que ele tem que ter, agilidade. Todo piano tem que estar no diafasão, mesmo pra iniciante, porque senão você vai educar o ouvido errado. Então, cada um tem a sua característica. Você toca no Stein é uma coisa, você toca no Yamaha é outra coisa, você toca no Flint Dover é outra coisa. Você toca, cada piano é de um jeito. Eu acho que é isso, tá? Bom, no vídeo agora, o conteúdo, nós iremos fazer o seguinte. Nós iremos mostrar como é que funciona em cada piano, no piano de armário e no piano de cauda. Depois eu vou desmontar pra mostrar cada tipo de pedal, o que ele funciona a cada um. Então, vamos começar pra ver como é que funciona o piano de armário primeiro. Bom, agora tem esse pedal, tá? Que é o sustain. Ele, na realidade, o que ele faz? Ele sustenta a corda, tá? Ele continua a corda. Então, quando... Sumiu o som, tá? Pronto. Quando a gente aperta... Ele continua o som, tá bom? É pra dar harmonia na música, né? É pra ligar as notas, tá? Então, quando você toca, ela fica todas ligadas, tá bom? Se você usar em excesso, fica ruim, fica tudo embolado a música, né? Mas aí você vai ter que usar com uma certa técnica, tá bom? Esse do meio, para piano de armário, a gente chama ele de surdina, tá? Então, você pode travar aqui e se você quiser tocar, fica bem baixo o som. E eu vou mostrar como é que funciona depois, tá bom? Mas esse daqui nós chamamos de surdina. Esse daqui é o unacordo. Unacordo, depois eu explico pra vocês, porque o piano de cauda, ele anda de lado. Então, fica tocando só uma corda, tá? Mas, na realidade, esse aqui, ele tem um funcionamento. Quando você toca... Com a mesma força que você está tocando, ele diminui um pouquinho o som. Então, ele fica mais piano, mais pianinho, né? Mais tocando mais leve. Isso aí, alguns pianistas gostam. Pra poder, vamos supor, tocar numa parte muito forte, depois fraco, depois forte, depois fraco. Ele pode usar esse pedal. Ele pode ir trabalhando com o pedal, tá bom? Existem alguns pianos que tem o quarto ou até o quinto pedal. Tem alguns pianos de armário nacionais, que tem um pedal aqui, né? Que você puxa uma alavanca, que é o cravo, tá bom? Então, esse aqui é o de armário, tá bom? Ele tem a surdina no meio. Vamos para o de cauda. O piano de cauda, esse primeiro pedal, ele faz o mesmo efeito, né? Você vai tocar... Sumiu o som. Aí, ele continua todo o piano. É o mesmo do de armário. É o sustento, tá? Agora, esse daqui do meio, ele é diferente do que o piano de armário, tá bom? Então, como que você faz? Aí, se você toca um acorde, só o acorde continua. Os outros não. Ele morre o som. Então, só esse acorde que você fez, você pode fazer algum acorde. E aquele lá continua. Esse aqui vai continuar o som, enquanto você estiver pisando no pedal, tá? Você não pisou, já é. O que acontece? Esse outro pedal, esse aqui chama o susten, esse daqui é o sustenuto. As pessoas chamam de sustenuto. Talvez tenha alguma outra, porque existe uma discussão sobre os pianistas. Uns falam que não é, outros falam que é. Então, é um pouco complicado. Esse aqui é o susten. Eu gosto de chamar de sustenuto, que é só essas daqui que estão continuando, né? Esse acorde que eu dei, tá? Agora, existe uma certa discussão aí. De repente, se alguém tiver algum outro nome aí para poder dizer, se não é isso, vamos conversar sobre isso, tá bom? E esse outro é aquele negócio que chama um acorde. Que o piano, eu não sei se vocês estão percebendo, ele está mexendo. Cada vez que eu faço, ele está mexendo. O que faz? São três cordas, o martelo vai e bate em duas. Por isso que chama um no acorde. Quer dizer que ele diminui. Quando você... Entendeu? Agora, a gente vai ver como funcionam os pedais do piano de armário e os pedais do piano de cauda. O quarto, quinto pedal aqui, tá bom? Não vamos entrar nesse método da questão, porque aí a gente tem que ter um piano desse. São pianos bem difíceis de achar. Algum dia, quando eu achar um, eu posso até mostrar o funcionamento dele, tá? Mas esses são os mais comuns. Os pianos mais modernos são três pedais. Os pianos mais antigos são dois pedais. Os mais antigos que têm dois pedais, ele não tem esse do meio. Ele só vai ter esse que sustente. Todo piano tem que ter, não tem jeito. E esse daqui, pra poder andar, né? Que é o no acorde, tá? Que é pra diminuir o som, tá bom? Então, é a densidade que você toca, ele fica mais leve, tá bom? Vamos agora desmontar pra ver como é que funciona cada um. Então, pioneiros, nós estamos aqui no piano de armário. Agora vamos mostrar o funcionamento, tá? Isso aqui tem os reguladores, tem os parafusos aqui, tem esse regulador do meio. Então, esse daqui é o sustente, tá? Como é que ele funciona? É bem simples. Ele é uma alavanca, tá? Ele tem um ponto central e empurra essa outra alavanca pra cima, que aciona os abafadores aqui em cima. Então, quando você toca... Ele continua... Isso que é o legal. Quando você aperta aqui, ele aciona lá em cima. E é tudo mecânico, simples. Logicamente, esses feltros têm que estar em ordem, né? Todas essas partes, os feltros não podem estar comidos, senão começa a fazer barulho, tá bom? Então, a lubrificação é muito importante. Não pode usar óleo, tá? Você pode usar o Protec, tem alguns produtos específicos pra isso. Não é pra usar óleo em piano, pelo amor de Deus, tá bom? E tem esse daqui, que é o terceiro, tá? Que o funcionamento dele é uma alavanca que ele levanta essa parte aqui dos martelos, ó. Ele... Quando você tá tocando... Ele diminui a distância do martelo. Ele diminuindo essa distância do martelo. Então, ele vai bater com menos força na corda, tá bom? Então, é isso. Esse aqui é o piano de armário. Agora, vamos para o de calda. Bom, pioneiros, agora essa parte de dentro, nós acionamos esse mecanismo que levanta os abafadores e os martelos. E os abafadores, eles ficam livres. E as cordas continuam. Depois, ela solta, tá? Essa segunda, que ela aciona isso aqui. Esse acionamento, no caso, ele vai levantar essa peça e vai fazer esse funcionamento. Você tá vendo que ele tem uma abinha. Essa abinha, ela vai mexer nisso aqui. Quando você aciona, ela fica assim, aberta. Ela fica pra cima. Então, ela tem até essa molinha que é complexa. Essa molinha, tá vendo? Que ela desce. Porque quando ela levanta aqui, a outra, ela desce automaticamente. Então, é assim como é que funciona. Essa diferença que tem no piano de armário e o piano de cauda, tá? O nome desse aqui, no caso, seria o do lado sustenuto. Esse aqui é o sustenuto, tá bom? E esse daqui, ele tem esse acionamento. Esse acionamento que empurra a mecânica pra lá. Tem essa mola que faz ela voltar. Essa mola faz ela voltar. E aqui, empurra pra lá. Certo? Então, ela vai ter esse funcionamento. E vai funcionar só em duas cordas, tá bom? Ó, se você for ver bem, ó. Ó, tá vendo? Olha o quanto que ela anda, ó. Aí, ela só pega em duas cordas. E aí, ela diminui o som. É isso. Esse é o funcionamento. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que vocês entendam como é que funciona. De um piano de cauda e um piano de armário. Tem alguns pianos que são um pouquinho diferentes. Tem alguns pianos que tem cinco pedais, seis pedais. Aí, já são pianos bem mais raros. Mas, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.